Música Raiva! Governo de guerra! Assassino! Muita gente tá perdendo seus familiares aí dentro por causa de falta de oxigênio Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde Não tem oxigênio e muita gente morrendo Eu tô pegando essa barra pra eu morrer, cara, por favor Há exatamente um ano, o Amazonas mergulhou no olho do furacão da pandemia da Covid-19 Eu tô aqui no 21 de agosto, não tem leito, as pessoas tão morrendo no corredor Pessoal, tamo aqui no SPA da Colônia Inveira Machado Não tem mais oxigênio, tudo vazio aqui, ó Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio Não quero atender meu pai, ó Ele tá morrendo aqui, eu me sou de socorro, não quero atender ele Boas paradas, alguém gravou Teve gritaria, teve choro, porque as enfermeiras estavam dizendo que ia morrer muito paciente Porque o oxigênio do hospital tá terminando Foi a maior tragédia vivida no estado Naqueles fatídicos dias, mais de 50 pessoas morreram asfixiadas nas unidades de saúde do Amazonas Segundo apontou o Ministério Público do Estado Faltou o ar e perderam-se muitas, muitas vidas A primeira contaminação pelo novo coronavírus foi identificada no Brasil no final de fevereiro de 2020 Enquanto a Europa já registrava centenas de casos de Covid-19 A declaração de transmissão comunitária no país veio em março Mesmo mês em que também foi registrada a primeira morte pela doença Gente, a mulher tá morrendo dentro do carro A mulher tá morrendo dentro do carro O paciente não para de chegar sem investigador, sem leito O que nós estamos passando aqui no estado do Amazonas São cenas de terror Começou o desespero de muitas pessoas Que além de perderem seus entes queridos Também perderam sua única renda familiar Devido ao fechamento do comércio e de muitos setores não essenciais Em abril de 2020, quando o isolamento social já era uma realidade O auxílio emergencial veio então para salvar a pátria Que se tornou a única fonte de renda de milhares de brasileiros A esperança contra o temido coronavírus Chegou com o início do estudo da vacina contra a Covid-19 E acabou se tornando real a possibilidade de imunizar a população Mas também causou muita polêmica Mas em meio a um falso controle da doença no país e no mundo A polêmica ainda impede que muita gente Tome as doses indicadas pelo Ministério da Saúde A toda a população Antes que as vacinas chegassem O Amazonas viveu uma tragédia nunca vista Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio Perdemos alguns pacientes Foi um caos Esse peso e essa responsabilidade É sua, seu governador Acaba de passar várias viaturas Levando as pessoas de funerária Para serem enterradas Sem atendimento, não tem vaga Aqui está chegando a minha tia Aonde não tem oxigênio O cenário era de guerra E o terror tomou conta da população O desespero, o descontrole Invadiu não somente a população Mas também o poder público O Estado não conseguiu sofrer o básico Oxigênio para quem precisava respirar nas UTIs Sem o auxílio do governo Familiares deram início à corrida pelo oxigênio Para tentar salvar os pacientes Muitos não conseguiram Já que até quem comercializava Devido à grande demanda Não dispunha mais Dentro da tenda Muitas pessoas querendo atendimento Pessoas que querem ser atendida E não tem um oxigênio dentro do hospital A madrugada e manhã do dia 14 de janeiro Levou médicos a fazerem a difícil escolha Entre quem tinha mais chances de sobrevivência Para receberem o insumo A decisão foi assustadora Até para os médicos Que convivem diariamente com a morte Mas que nunca viram A cena antes Em qualquer período das suas carreiras As pessoas estão removendo aqui Seus pacientes Seus parentes Aqui no João Lúcio Muitos pacientes estão no corredor Clamando Gritando Meu Deus, meu Deus do meu Deus A informação que eles dão aqui na portaria Para quem procura atendimento É de que não tem oxigênio E eles dispensam atendimento Para quem busca atendimento aqui Na frente dos hospitais A corrida para salvar Mobilizou e uniu profissionais de saúde Parentes E muitos desconhecidos Que carregavam oxigênio Para tentar salvar amigos e parentes A solidariedade se fez presente Na frente dos hospitais Era possível acompanhar O apoio de muitos Que levavam comida Atenção E todo o gesto necessário Para aqueles que perderam pessoas Ou tentavam ajudar Os acampados da tristeza Na frente das unidades de saúde Tem muita gente morrendo aqui Porque estão desligando os aparelhos Estão diminuindo o oxigênio O oxigênio não está chegando aqui Chegou a informação para a gente Que iam diminuir o oxigênio As pessoas não vão colocar o necessidade Vão colocar o oxigênio Vão colocar material As cenas comoveram o mundo As notícias sobre o Amazonas Ganharam a mídia E sensibilizou Além de famosos Também anônimos Que socorreram os amazonenses Com doações de oxigênio Aquele oxigênio Que deveria estar nos planos Do governo do estado E das verbas milionárias Para o combate da covid-19 Hoje Que completamos um ano Da maior tragédia vista No estado do Amazonas Os casos de covid-19 Voltam a subir Com o mesmo número de casos Registrados no pico da pandemia De acordo com dados Da Fundação de Vigilância em Saúde Ontem foram registrados Mil seiscentos e cinquenta e nove casos Confirmados de covid-19 No mesmo período do mês passado Dezembro O Amazonas registrava Apenas cento e vinte e cinco casos Ou seja Um aumento Em mais de cem por cento Somente esta semana O aumento representa O estimado de mais de seiscentos e cinquenta por cento A terceira onda chegou E o contágio está acelerado O ano novo e o Natal Vieram com força total Provavelmente impulsionados Pela variante de preocupação Ômicron Que circula sabidamente no estado do Amazonas E muito provavelmente é a grande responsável Por esse súbito aumento De casos novos que nós temos identificado Nos últimos dias em Manaus Com um recorde atrás do outro Sendo notificado diariamente E além disso Com um aumento Em uma velocidade Ainda não vista Desde a crise de janeiro de 2021 A corrida pela testagem Para detecção da covid-19 Que lota as unidades de saúde É o reflexo da explosão De casos de covid-19 No Amazonas E traz à tona Trauma da crise do oxigênio Vim ontem pra cá O meu exame deu positivo Da covid O médico passou É remédio pra mim rinite Tá errado isso Por isso que eu voltei hoje Acho que nenhum Nenhum dos SPA estão preparados Eu já vim de lá Do SPA da Alvorada Tinha muita gente Não consegui ir lá Já vim lá da Redenção também Tá super lotado Mais do que aqui UPAs SPAs Postos de testes lotados Pessoas com medo De viverem mais uma vez Cenas de terror Que não saem da nossa memória Música Legenda Adriana Zanotto